O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a nossa página web. Se você nunca fez uma página, eu vou fazer aqui com você, tá? Desde o começo, pra você ver. É bem bacana fazer essa parte da web também. No vídeo do módulo Relê controlando as 40 cacas pela internet, a gente acabou não falando disso. Veio o pessoal com um pouco de dúvida nessa parte, porque quem nunca viu HTML mesmo, é um pouquinho diferente do que a gente vê aqui na programação do Arduino. A programação do Arduino vai lembrar um pouco mais a parte de JavaScript. Então, HTML e CSS a gente vai usar pra deixar a nossa página do jeito que a gente quer. Por enquanto, a gente não vai usar o Arduino e a gente vai criar a nossa página. O que é uma página web? Uma página web, nada mais do que um monte de texto com algumas tags. E aí, quando você abre essa página pelo navegador, seja o Google Chrome, seja o Edge, seja qual for, o próprio navegador serve pra compilar aquilo lá, entender o que você quis dizer com todas aquelas palavras, aqueles tags, que daqui a pouco você vai ver o que é. Eu, assim como um monte de gente por aí, gosto de usar um programa que chama Sublime Text. Então, é esse programa que eu vou usar. Pra você começar testando, esse programa, na verdade, é um programa pago, tá? Mas pra você testar, pra você começar a fazer suas primeiras páginas, você pode usar sem programa. Por que esse programa aqui é legal? Quando você começa a programar HTML, não sei o que, não sei o que lá, fica tudo em branco, olha lá. Fica branco aqui, você pode colocar o Red, pode colocar um Barra Red. Só que aí, tá tudo branco aqui, você vai falar, mas por que eu gosto disso aqui? Tudo branco, não dá pra entender nada. Quando você salva e você coloca a extensão de HTML ou HTML, o próprio programa já entende que você quer fazer uma página HTML e automaticamente muda todas as cores das tags que você vai usar, das palavras que ele entende como sendo de HTML, CSS, JavaScript, por aí vai. Então, é por isso que ele acaba sendo tão bacana, além de algumas outras funções também. Eu vou começar salvando um arquivo chamado index.htm, tá? Não é HTML que a gente vai usar aqui, porque na biblioteca do Arduino, ele vai aceitar depois do ponto, três caracteres. Então, .htm só deixa o L de lado, mas tanto o computador quanto o Arduino vão entender que aquilo é uma página web sem problema nenhum, tá bom? Então, salvou, você viu que já mudou a cor aqui. Vamos começar fazendo uma página bastante simples, que vai ser a página principal do nosso layout. Se você lembra daquele vídeo lá do Shield Padawan, eu tinha uma tela com dois quadrados mostrando a luminosidade e a temperatura. Embaixo eu tinha um quadrado escrito carga, né? E esse quadrado vai ser onde eu vou clicar, onde vai ser um botão. Em cima eu tinha um header falando o título do meu site. Ali em cima, na aba do Google Chrome, tinha um nomezinho que era o título do meu site. Vamos começar, então, falando qual que é o tipo de documento que a gente vai escrever. Então, deixa eu apagar isso tudo aqui e depois a gente coloca isso de novo. A gente coloca isso aqui, um ponto de exclamação e fala que o doctype, o tipo de documento, é um HTML. Tá? Esse aqui é o único que ele não vai reconhecer, por mais irônico que isso possa parecer. E aí a gente vai começar a nossa página HTML propriamente dita. Quando você vai fazer uma página HTML, você começa fazendo sempre assim. Você coloca a tag do que você quer dizer e depois você tem que fechar a tag. Como é que você fecha a tag? Você coloca um barra, a mesma coisa que você escreveu antes. Tá? Então, entre essas duas tags aqui, aqui nesse meio vai estar toda a nossa página web. Tudo que a gente vai usar para fazer aquela nossa interface bonita lá. Tá? Então, por convenção, o que a gente tem que ter aqui dentro? A gente tem que ter pelo menos um head. E aí, obviamente, a gente tem que fechar o head. Você vê que ele já foi sozinho para lá. E a gente tem que ter um body, o corpo da nossa página. E tem que fechar também o body. Tá? Beleza. Isso aqui é o mínimo para a gente ter a nossa página. Dentro do nosso head, não dá muito para comparar isso. Mas seria alguma coisa parecida com o nosso setup do Arduino. É onde você vai colocar o nome do nosso site e tal. Algumas coisas assim. Não que o body funcione como loop. Não. Não funciona como loop. Isso aqui não é uma programação igual ao C. Isso aqui você vai escrever uma vez. O seu navegador vai compilar isso aí. Vai entender o que significa cada tag. E vai fazer alguma coisa a partir daí. Tá? O que eu vou colocar no meu head? A primeira coisa que a gente costuma colocar é o title. Tá? Então, o title vai ser o nome que vai ficar naquela barrinha da aba do Google Chrome. Eu vou colocar aqui, Messes. Não é o jogador, não. Esse Messes vem de Measurement System. O que vai ser um sistema de medição que a gente vai fazer usando essa plataforma. Depois disso, eu vou colocar uma informação que, para quem nunca mexeu com o HTML, é um pouquinho estranha. Mas é interessante você colocar por quê. Essa informação vai fazer com que, quando você abrir essa página que a gente está criando, no seu celular, no seu tablet, ela vai ficar de um jeito mais maximizado. Vai ficar mais bonito de você enxergar e você conseguir agir na página. Se você não colocar essa informação, quando você abrir essa página usando o seu celular, ela vai ficar muito pequenininha. Então, é só uma linhazinha aí que você tem que colocar. Se você tiver dúvida sobre HTML, CSS, essa parte que a gente vai brincar um pouco aqui, tem vários sites na internet que você pode visitar para aprender mais sobre isso. Tem vários cursos gratuitos também, por exemplo, no Codecademy, no Code School. Tem um site muito bom para você aprender sobre HTML, que é o W3Schools. São ótimos sites para você tirar referência de HTML. Continuando aqui, eu vou colocar aqui o W3Schools. também, nesse ponto, a gente initial a initial scale igual a 1, opa, desculpa fiz errado aqui, porque isso aqui vai tudo dentro do código e a escala máxima maximum scale igual a 1 lembrando de novo que essa parte aqui do meu código a gente usou só pra ficar mais bonito na hora que a gente for abrir no dispositivo que a gente tiver tá legal? Geralmente quando a gente faz uma página web, a gente separa os arquivos, a gente separa HTML de CSS de JavaScript, a gente costuma gerar 3 arquivos um pra cada uma dessas coisas no nosso caso aqui, a gente vai fazer tudo no mesmo arquivo, você consegue fazer isso, você pode fazer tudo no mesmo arquivo, pra ficar mais fácil a programação com o Arduino, pra na hora que a gente for precisar puxar do cartão de memória, a gente puxa um arquivo só. Por que que a gente vai fazer no cartão de memória e não diretamente na programação do Arduino? Porque quando a gente acabar aqui, você vai ver que esse site vai ficar bem grande e se a gente transformasse esse site inteiro numa string que ia rodar dentro do Arduino a gente chegou a fazer esse teste e não funciona bem na verdade nem sequer funciona O Arduino simplesmente ele não tem memória RAM suficiente pra lidar com um string do tamanho que seria esse site do jeito que a gente quer fazer se fosse um site bem mais simples, daria mas do jeito que a gente quer fazer com o CSS pra deixar tudo bonitinho o estilo bacana e tal não daria pra fazer, tá? É por isso que a gente vai usar o cartão de memória e não colocar dentro do Arduino mesmo lá na memória dele, a memória flash que a gente usa pra programação. Como eu vou fazer tudo no mesmo arquivo uma coisa que eu posso colocar dentro do head é o estilo a página de estilos a parte de estilos que vai ter o meu site estilo é uma coisa que deixa alguma coisa bonita né? Se você pegar aqui na nossa parte, você vem aqui na página da Robocore, você vê, puxa vida, o estilo de padrão tá fora do estoque, quanto será que chega? Você pode arrancar fora o estilo da página só pra ver como que seria essa página sem a parte de CSS dela. Pra você desabilitar os estilos pra você entender o que que é essa parte do CSS você pode vir em qualquer site fazer a inspeção de elementos aqui, do mesmo jeito que a gente tá colocando os estilos no head, os sites também costumam fazer isso, então você vai ver que tem várias coisas aqui mas você vai chegar nos estilos aqui, nas folhas de estilo se você simplesmente deletar nos estilos, olha o que que acontece esse aqui seria o site da Robocore sem alguns, sem algumas da, da, dos style sheets do CSS que usa olha aí como que fica feio, né? Pra que que serve o CSS? Serve pra deixar o nosso site bonito. Então aqui é onde eu vou guardar os meus estilos vou deixar o type igual a text barra CSS mas por enquanto eu vou deixar isso aqui eu só queria mostrar que é aqui que a gente vai guardar os nossos estilos, tá? Agora vamos pensar na página em si o que que a gente vai enxergar nela tudo que a gente for fazer pra enxergar na página a gente vai fazer aqui dentro pra te mostrar como é que isso aqui funciona eu vou colocar aqui um olá tá? dentro do meu body desse jeito aqui eu vou salvar esse index e eu vou abrir ele pelo meu navegador só pra te mostrar o que que a gente tem até aqui até esse olá eu tenho esse olá aqui, né? por causa que eu não setei que eu queria usar acentos então o navegador não entendeu essa parte mas tá aí o meu olá e se eu for aqui no inspecionar elemento você vai ver que o próprio Chrome já sabe tudo que eu escrevi olha lá do jeitinho que eu tinha escrito o Chrome entendeu tudo que eu queria dizer essa parte do estilo como que funciona se eu quiser transformar esse olá que tá em preto em azul o que que eu posso fazer primeiro eu vou ter que colocar uma tag pra poder mudar a cor dele então quando a gente quer simplesmente mudar alguma coisa numa frase ou numa palavra a gente usa a tag span tá? então aqui eu fecho com barra span e aqui dentro do meu estilo eu tenho que falar o que? qual vai ser a cor do span então eu posso colocar span abre aqui as chaves e fecho as chaves e aí eu falo que a cor color dois pontos blue pra fazer a cor do meu olá ser azul aqui você se você quiser você paga né e aí quando eu salvo isso aqui e o que que vai acontecer? o meu olá vai ficar azul tá? então eu tenho meu olá azul se a gente quiser deixar esse olá bem no meio da tela o que que a gente pode fazer? a gente pode usar uma tag chamada center eu abro o center eu ponho todo mundo que eu quero que fique no centro e depois eu fecho a tag center eu salvo isso aqui quando eu dou um refresh na minha página ele já tá lá no centro se eu quiser que ele fique mais pra baixo o que que eu posso fazer? eu posso colocar o tal do barra br o barra br é uma tag que faz a linha pular então eu posso colocar aqui vamos pular cinco linhas e aí eu vou querer olá e agora eu vou pular mais uma linha e vou querer escrever outra coisa aqui mundo olá vírgula mundo lembra lembra de salvar dar um refresh na página olá vírgula mundo você vê que o olá mundo não sai na mesma linha porque eu coloquei um br aqui pra pular a linha se eu tiro ele daqui mesmo eu tendo no meu código html o olá e o mundo em linhas separadas quando eu dou um refresh na página aqui ele vai pra linha junta porque eu não quis eu não falei pro meu navegador que eu quero pular a linha toda vez que eu quero pular a linha eu tenho que colocar o barra br lá aí já deu pra ter uma ideia de como que funciona essa parte de estilo que a gente tem aqui e como que funciona essa parte das tags com o meu código html aqui tá então vamos deixar essa parte de olá mundo de lado tá eu vou só preservar aqui o meu center porque eu gosto de fazer as coisas centralizadas eu vou apagar aqui o estilo que eu tinha usado também o que eu vou fazer agora eu vou criar uma classe que eu vou chamar de header porque é o header do meu site tá e pra fazer aquele bloquinho eu não sei se deu pra reparar no vídeo mas em cima onde tá o título ele tem uma cor diferente do resto da página tudo isso pra deixar o site mais bonito pra gente enxergar você pode fazer isso do jeito que você quiser como que eu faço aquele bloquinho eu vou criar uma div uma div a gente usa pra quando a gente quer fazer essas formas aí do jeito que a gente quer então numa div você consegue mexer no tamanho dela de comprimento de altura você consegue mexer se ela é redonda e por aí vai né então aqui no meu center eu vou criar uma div com a classe header o que que é a classe? por que que eu tô colocando esse negócio de classe aqui que eu não tinha usado até agora? a classe é uma coisa pra eu me referir a ela lá no meu estilo então lá na folha de estilo na parte de style aqui quando eu falar em header o meu html já vai saber que eu quero me referir aquela barrinha lá tá então lembra que toda vez que você abre esse tipo de tag você tem que fechar então eu abri o div e tenho que fechar o div e o que que eu vou querer que tenha escrito naquela naquela parte ali eu vou querer escrever o tal do measurement system que eu tinha falado anteriormente só que eu não vou querer que fica aquela barrinha e só o escrito assim eu quero que fique um pouco distanciado né você viu que quando eu coloco os BRs a palavra o texto desce então eu vou colocar aqui um BR e aí logo depois eu vou colocar o que eu quero que apareça no topo do meu site no header do meu site então só pra separar o meu div pra um outro um outro elemento do que eu vou escrever eu vou criar mais um div aqui tá isso aí são práticas de quando você vai começar a fazer os seus os seus sites aí você vai colocando da maneira que você acha apropriada né esse aqui é o jeito que eu costumo fazer então nada te impede de fazer do seu jeito eu vou colocar uma tag chamada h2 e eu tenho que fechar ela chamada h2 o que que é o h2 é simplesmente um padrão quando você quer colocar um título você tem h1 h2 h3 h2 você tem o que que significa esse h o próprio navegador já sabe que é que você tá fazendo um título e já vai aumentar um pouquinho automaticamente a fonte como eu já tinha determinado o measurement system lá em cima eu vou colocar aqui o measurement o que que a gente já tem aqui o header depois a gente vai ter que ir lá no nosso style e falar como que a gente vai querer esse header e outra a gente vai ter que ir lá também falar o que que a gente vai querer como que a gente vai querer a cor dessa 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 parte aqui quer ver como é que tá ficando salva e dá um refresh ó já apareceu maior e do jeito que eu queria né beleza eu quero que aquele título fique um espaço pra baixo o título e mais um espaço igual na parte de baixo então eu vou ter que colocar outro br aqui e assim acaba o div do header então você pode ir pro próximo agora eu vou pular mais uma linha aqui pra gente chegar nos nossos próximos divs como eu tinha falado antes os divs a gente usa quando a gente quer fazer aquelas formas geométricas e tudo mais se você lembra a gente tinha três quadrados né dois quadrados mostrando temperatura e luminosidade e um quadrado embaixo mostrando um botão como se fosse um botão pra você apertar e agir sobre a carga então aqui eu vou ter que gerar três quadrados então vamos lá div uma classe que eu vou chamar de quadrado você poderia chamar do que você quiser quadrado fecha esse div e eu vou copiar uma mais uma vez porque eu vou querer três quadrados eu vou ter um quadrado aqui outro quadrado do lado e embaixo mais um como eu quero pular linha entre esses dois quadrados esse aqui vai ser o quadrado da minha luminosidade esse aqui vai ser o quadrado da temperatura e entre esses dois eu vou colocar pra pular uma linha pra ficar a parte de apertar e gerar o botão e acionar a carga na parte de baixo então eu tenho essa classe quadrada e aqui dentro do meu quadradinho eu vou colocar o título também só que nesse caso eu vou usar um H5 que é uma fonte um pouco menor então o H5 deixa eu fechar o H5 pra não esquecer e aqui dentro eu vou colocar luminosidade dois pontos e embaixo aqui eu vou usar uma nova tag que a gente ainda não tinha visto que é a tag p eu vou fechar ela também p p costuma ser de parágrafo tá e só pra gente ver como é que isso aqui vai ficar eu vou colocar um número arbitrário aqui então eu vou colocar aqui sei lá 87% só pra gente ver depois como é que vai ficar só que esse cara esse número isso aqui que tá aqui dentro isso vai mudar quando eu começar a usar o meu shield então pra eu conseguir mexer no que tá dentro desse p aqui que seria esse 87 nesse momento que depois vai mudar eu preciso colocar alguma forma que depois eu consigo mexer nele nesse caso como eu vou querer mexer no que tá dentro de um elemento eu vou usar um id tá porque depois você vai ver que a gente tem uma um comandozinho que a gente consegue pegar um determinado elemento pelo id e mudar o que tem dentro dele então eu vou gerar um id e vou chamar esse id aqui de sensor 1 tá bom do mesmo jeito eu vou fazer no próximo quadrado eu vou colocar aqui um h5 e eu vou chamar esse de temperatura temperatura dois pontos fecha o h5 e embaixo dele eu vou colocar o p nesse caso também eu vou ter que ter um id e eu vou chamar de sensor nesse caso 2 porque eu saio no sensor você poderia ter algum outro nome mais pra frente a gente vai ver direitinho o que que isso vai ser e só pra ter alguma coisa pra gente ver se tá tudo bonito do jeito que a gente quer eu vou colocar uma temperatura aqui por exemplo 29 graus celsius tá e aí eu fecho o meu p então aqui eu tenho o meu onde vai aparecer a luminosidade onde vai aparecer a temperatura e ainda falta o botão né então eu tenho aqui mais um quadrado que eu poderia chamar de outra classe aqui pra falar pra mexer só o botão quer saber eu vou colocar aqui botão 1 porque depois a gente muda você vai ver que se eu quiser deixar os sensores de um jeito e depois o botão mudar a forma dele alguma coisa se eu quiser deixar ele redondo é só mexer no que tiver botão 1 e aí eu não comprometo os de cima eu vou colocar um texto pra colocar no botão nesse cara aqui como eu não quero colocar alguma coisa dois pontos e um valor eu vou colocar só a parte do que vai estar escrito no botão então eu tenho um p com uma classe carga por exemplo por que que nesse caso tem uma classe porque eu não vou querer mudar ele depois a única coisa vai ser quando eu apertar ele ele vai enviar uma informação pro meu arduino então isso não vai mudar então não preciso colocar id nesse caso essa parte tá finalizada só que se a gente pegar e ver como que ela tá não tem nada parecido com aquele negócio a única coisa que tá parecida é o título né por que que tá assim porque a gente ainda não fez o estilo da parte né obviamente não vai aparecer nada bonito aqui porque não tem estilo se não tem estilo é feio se não tem estilo é feio vamos lá na parte de estilos e começar a trabalhar nos estilos que a gente quer pra esses caras primeira coisa vamos pensar em mudar a cor lá do meu do meu título então pra mudar a cor do meu título eu posso fazer o seguinte como o meu título é o único h2 que eu tô usando eu posso colocar simplesmente aqui h2 e colocar as chaves como também eu posso colocar antes do meu h2 div maior h2 que que é isso aqui se eu tivesse mais h2 com todo o meu o meu código aqui só quem seria alterado seriam h2 que estivessem dentro de divs então nesse caso eu tenho um h2 que tá dentro de um div então ele seria alterado como nesse caso eu só tenho esse h2 eu nem precisaria dessa parte tá legal mas eu vou deixar aí só pra você lembrar que você pode fazer dessa forma o que que eu quero mudar a cor do texto então eu vou colocar a cor e pra ficar igualzinho aquele site que eu mostrei naquele vídeo eu vou colocar uma cor você viu que esse color aceita cores nas palavras em inglês do tipo red blue mas isso também aceita cores em hexadecimal que é aquela paleta de cores que você acha para cores para web se você já mexeu em photoshop alguma coisa assim provavelmente você já viu que existe uma paleta de cor para web nesse caso o padrão que ele te dá vai ser sempre jogo da velha com seis números depois seis números ou letra porque é um número em hexadecimal então você pode ter números ou letras indo de A até F aqui se eu salvar e olhar lá meu measurement system aqui já vai estar nessa cor azul petróleo aqui sei lá que cor que é essa aqui vamos mudar um pouco a fonte as fontes que a gente tem no nosso site lá tá muito feio daquele jeito então se a gente quer mudar a fonte que a gente tá usando em todo o nosso site a gente pode mudar tudo que tiver dentro do body aqui então a gente muda a fonte falando fonte family ou seja a família de fontes que eu vou usar vai ser areal só porque eu gosto de areal sem margens também a margem de zero em todos os cantos do body e aí a gente vai dar uma mexida naquele retângulo que a gente fez pra ficar o título né pra ele ficar um pouco bonito lá também não ficar aquele título perdido em nada como eu falei que o header é uma classe não adianta eu simplesmente chegar aqui escrever header e fazer isso aqui se você fizer isso ele não vai entender porque como esse header é uma classe você precisa falar no seu css que aquilo é uma classe como que você fala que esse header é uma classe você coloca um ponto antes dele quando você colocar esse ponto ele já vai ficar verdinho aqui então quer dizer que ele já sabe de quem que você tá falando tá então eu vou mexer no tamanho e na cor daquela barrinha lá primeiro vamos mexer no tamanho quanto que eu quero no tamanho de comprimento dele ou seja de quanto que eu quero o width dele eu quero de 100% porque eu quero chegar de um canto a outro da página mais ou menos aqui assim se eu quisesse menos era só colocar menos ou em porcentagem ou em pixels ele também aceita em pixels então eu tô colocando em porcentagem pra sempre independente se a tela for desse tamanho ou enorme vai ser sempre 100% da tela agora a altura wave da minha barrinha eu quero que fique fixo e eu vou colocar em 110 pixels porque eu já andei testando e vi que esse valor fica bacana porque eu quero essa parte bacana do html você não precisa seguir uma receita desse jeito você pode fazer do jeito que você quiser isso aqui é só para deixar a página bonito aos seus olhos nesse caso aqui eu achei que ficou legal assim por isso que estou fazendo desse jeito você mexe também nas bordas do site então aqui eu vou colocar uma borda de 10 e enfim eu vou colocar a cor de fundo daquela barra para enxergar nada para mexer na cor de fundo eu vou colocar um background traço color e eu andei depois de muito pesquisar achando uma cor que eu achei interessante para colocar do lado de fundo dessa parte do header que é essa cor em hexadecimal que eu encontrei aqui e para finalizar essa parte eu não quero que tenha nenhuma margem em cima então o meu margem top vai ser de 0 pixels quer ver como é que está ficando salva vai lá no browse e dá um refresh você vai ver que as fontes mudaram todas as fontes mudaram e se você conseguir reparar atrás do measurement system está meio azulzinho aqui bem clarinho e aqui já está branco de novo e é justamente isso que eu queria fazer um header só para ficar diferente nessa parte os quadrados eu chamei nessa classe de quadrado então como a gente já viu para falar de uma classe a gente tem que colocar ponto quadrado olha aí até o programa já está me ajudando aqui abre uma chave fecha a chave junto e agora você vai brincar com estilo do jeito que você acha legal o que eu vou mexer aqui eu vou primeira coisa vou falar que pode colocar pontinho tracinho do jeito que achar melhor uma borda sólida e eu vou falar que a cor da borda border color é uma que eu já encontrei também achei interessante e achei que vai combinar com o meu site aqui se você for ver é a mesma cor que eu estou usando no título lá em cima do site tá legal agora vamos falar da cor de fundo cor de fundo você já sabe como é então background color e uma outra cor aqui para ser a nossa background color dos nossos quadradinhos não esquece o jogo da velha ponto e vírgula ah uma coisa interessante você viu que aqui no estilo a gente sempre está fazendo com ponto e vírgula né e aqui não tem ponto e vírgula é isso aí é uma coisa que você precisa adotar quando você está falando de estilo em cada um para pular de um estilo para outro você coloca um ponto e vírgula mas entre as chaves aqui não tem ponto e vírgula tá bom já mexi na cor de fundo dos meus quadrados e agora eu vou falar uma coisa muito importante que é o tamanho dos nossos quadrados nosso quadrado então da mesma forma eu já andei vendo como eu achei que ficava melhor você pode fazer do jeito que você quiser e tanto a largura quanto a altura eu acho que fica bacana se colocar em 150 pixels e eu vou alinhar todos os textos no centro colocando um text align center pra meus quadrados ficarem dispostos um do lado do outro uma coisa que eu posso fazer é usar aqui a palavra display com um inline block porque aí ele já vai saber que eu vou querer colocar os blocos em linha assim um depois do outro só pro bloco que vai vir embaixo que é o bloco daquele botão que a gente vai apertar não ficar colado nele eu vou querer uma margem embaixo então eu coloco uma margem bottom aqui margem bottom dois pontos margem pequena de 5 pixels já tá de bom tamanho tá legal então se a gente salvar e ver lá já vai dar um negócio bem diferente olha aí já tá ficando com a cara que a gente queria mas ainda faltam algumas coisas né falta mexer nesses títulos né fazer um botão decente aqui pra nossa carga e é o que a gente vai fazer agora esses títulos luminosidade e temperatura são ambos são h5 então é no h5 que eu vou mexer agora h5 eu vou abrir aqui e vou mexer na margem eu não gostei muito de como tava a margem superior dele então a margem top aqui eu vou colocar uns 40 pixels eu vou mexer na margem de baixo também vou deixar ela zerada a cor desse cara eu vou colocar a mesma cor que eu tô usando na borda aqui né que é o mesmo que eu tô usando lá em cima aqui e o que mais que eu posso fazer no h5 vou aumentar um pouco a fonte dele né posso colocar um fonte traço size um fonte size de 15 pixels pô legal agora a gente já tem os títulos do jeito que a gente queria dentro da onde a gente vai mostrar as informações dos sensores mas nas informações dos sensores também tem o número né só que o número eu vou querer mostrar um pouco maior ele para deixar ele mais bonito que é a informação que a gente está procurando ver quando a gente acessa essa página então vou mexer nos pês né nos pês que é o que a gente está falando o número propriamente dito de luminosidade a temperatura e o nomezinho carga lá né então eu vou começar mudando a fonte dele né então fonte size eu vou colocar um pouco maior né estava usando 15 pixels agora vou usar 50 para deixar bem chamativa margens eu vou zerar todas as margens então 0 pixels e a cor eu quero também deixar do mesmo a forma que eu estou seguindo o padrão do meu site é sempre interessante que você siga o padrão no seu site tá bom acho que para essa parte da tanto da demonstrar luminosidade quanto temperatura tá legal mas ainda falta a gente mexer nesse cara aqui né na classe carga que é interessante a gente mexer nele pra deixar ele um pouco diferenciado já que vai ser o único botão que a gente vai ter no nosso site então como é a classe carga que a gente vai mexer aqui então eu posso colocar um botão carga um botão ponto carga abrir e fechar aqui a chave e mudar também o tamanho da fonte colocar aqui sei lá 30 pixels embaixo eu posso colocar também que vai ser bold eu quero negrito a margem superior eu vou colocar 50 porque vai ser a única coisa escrita então acho que fica legal se colocar um pouco mais pra baixo do que a gente vai ter ali e falta uma coisa bastante importante também que é mexer nessa classe botão aqui eu acho que eu tinha esquecido aqui né só que pensando agora o botão lá na frente eu vou querer ver eu tinha falado que eu não ia querer mudar nada nele mas pensando bem seria interessante se a gente conseguisse acessar o site e ver se o botão está acionado ou não né se a carga está ligada ou não e como que eu faço isso? eu vou fazer alguma coisa mudar na minha interface então eu também preciso que esse botão seja um ID porque eu vou querer mudar alguma coisa nele então quando eu tenho que mexer num ID aqui eu não vou usar o ponto eu vou usar o jogo da velha ou sharp botão um e aí eu vou fazer o estilo da mesma forma que eu estava fazendo até então eu vou copiar a informação que eu tenho no meu quadrado e vou colocar aqui no meu botão por que eu não uso a mesma? porque primeiro eu vou querer mudar alguma coisa nessa forma geométrica quando o meu botão estiver apertado e tem outro detalhe se você fizer só isso quer ver? eu vou salvar aqui e vou atualizar isso aqui só que isso aqui é uma carga eu quero mostrar para quem for usar isso pelo computador pelo menos e isso aqui o cara pode apertar e quando eu ponho o mouse aqui em cima você pode ver que não muda o ponteiro do mouse e eu tenho uma forma de mudar isso eu vou colocar o estilo do meu cursor eu posso mudar até isso então eu coloco cursor e vou chamar ele de pointer olha o que vai acontecer agora quando eu atualizar a página quando eu coloco o mouse aqui olha lá aparece essa mãozinha dizendo que seria uma coisa se você clicar não vai acontecer nada lógico você não fez acontecer nada com isso mas é interessante que você tem não é só o pointer você pode colocar ampulhetas você pode colocar uma série de coisas aí né já está tudo certo né a gente pega o nosso site aqui só que ele está com uma carga saindo para fora aqui na verdade isso foi porque aqui na classe carga eu coloquei uma margem de 50 pixels para todo mundo quando eu coloco assim sua margem eu estou falando que tanto superior e inferior e dos lados vão ser de 50 pixels não era bem isso que eu queria eu queria só que a de cima fosse então eu tenho que colocar um top aqui então coloca um top aqui na classe carga e quando você dar um refresh aqui já vai ir certinho para onde a gente queria com a mãozinha mostrando que isso aqui é um botão bom agora a gente já tem a nossa página que vai receber os valores que a gente vai enviar pelo Shield vai trabalhar com o Shield já tem uma página prontinha para receber todos esses valores e agora a gente vai começar a trabalhar em pegar esses valores e passar para a nossa página e aí Legenda por Sônia Ruberti